Em Jesus, Em Jesus, Sou eu mesmo, voltei pra te procurar Em Jesus, Em Jesus, Sem motivos me deixei para pegar Toda minha vida eu vivi Na tua casa aqui nada me faltou Mas um dia quando me despercebi O pecado para o mundo me levou Gastei todo o meu dinheiro por aí Estou faminto, já não sei mais quem eu sou Sou apenas fragmentos mal de mim Me recomponhas no poder do seu amor Em Jesus, Em Jesus, Sou eu mesmo, voltei pra te procurar Em Jesus, Em Jesus, Sem motivos me deixei para pegar Música Fui escravo da miséria pra pecar Hoje busco teu perdão que me amou Por favor me deixe aqui neste cantinho A tua casa que sempre me acolheu Me receba Me receba, pois estou arrependido Reconheço que só tu és o meu Deus Música Em Jesus, Em Jesus, Sou eu mesmo, voltei pra te procurar Em Jesus, Em Jesus, Em Jesus, Sem motivos me deixei para pegar Em Jesus, Em Jesus, Sou eu mesmo, Sou eu mesmo, voltei pra te procurar Em Jesus, Em Jesus, Sem motivos me deixei para pegar Em Jesus, Em Jesus,